Música Resolve partir porque é impossível A ver um romance formado por três Seria esquisito você me dizendo Agora querido chegou sua vez Receber os beijos tão divididos Entre dois amantes estar com você No mesmo instante pensar que um outro Tudo lhe fez Não querida não Amor a três Assim não consigo Já estou sabendo Que pensa em outro Estando comigo Uma mulher e dois homens É impossível Adeus querida Eu vou partir nesta hora Fique com ele agora Viver em três não é vida Quando uma na praça nós três encontramos Que cena absurda que triste amargou Os dois a queremos Você nos deseja E nunca escolhe um ganhador Eu vejo o outro e ele me olha São dois palhaços Caídos na vida do mesmo fracasso Morrendo de amores Morrendo de amores Pelo mesmo amor Não querida não Amor a três Assim não consigo Já estou sabendo Já estou sabendo E pensa em outro Estando comigo Uma mulher e dois homens É impossível Adeus querida Eu vou partir nesta hora Fique com ele agora Viver em três não é vida